Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial através de videoconferência em homenagem à Polícia Civil do Estado de Goiás, proposta pelos vereadores Cabo Sena e Tialo Guiote. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Tialo Guiote. Para compor a mesa, convidamos o vereador Cabo Sena, também autor da proposta de realização desta solenidade. Convidamos o gerente de planejamento operacional e também representante oficial dos policiais civis, Senhor Hilmo Braga Cruz Júnior. Anunciamos a palavra do presidente da mesa para a declaração de abertura desta solenidade. Olá, senhores e senhoras, boa tarde. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial remota em homenagem à Polícia Civil do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Goiânia, à Casa de Leis de Fiscalização do Povo Goianiense. Quem puder, fique de pé para que possamos ouvir o hino nacional. A Câmara Municipal de Goiás A Câmara Municipal de Goiás Ouviram do Ipiranga e as margens plácidas De um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade em vários fúrgitos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade Conseguir nos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, ó pátria do sol e salve Brasil, um sonho intenso, um maio livre De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu visor e líquido A imagem do prozeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, esporte, o padre do poço E o canto do esperança que eu fiz A terra adorada Entre outras milhas, por essa é a pátria amada Os filhos desse sol é grande Pátria amada, ó pátria amada Indicado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Um coração, Brasil, florão da América Iluminando ao som do novo mundo Do que a terra, mais carinho Teus sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada É bom passado Mas cegues da justiça clava a morte Verás no brilho teu, não foge a luta Entende que te adora, ó pátria amada É adorada Entre outras milhas, por essa é a pátria amada Convidamos o vereador Tialo Guiotti Autor da proposta de realização dessa solenidade Para fazer o seu pronunciamento Boa tarde mais uma vez Cumprimento ao presidente Nesse momento, vereador Cabo Sena Cumprimento O senhor Rilmo Braga Cruz Júnior Gerente de Planejamento Operacional Representando os oficiais Da Polícia Civil Agradeço a presença de cada um Dos senhores e das senhoras Que se fazem presente Nesta data Nós estamos aqui com um objetivo único Ressaltar o reconhecimento ao valor A importância da Polícia Civil do Estado de Goiás Que congrega homens e mulheres valorosos À frente do seu tempo Buscando proporcionar segurança E qualidade de vida ao cidadão goiano O dia da Polícia Civil é comemorado dia 12 Dia 21 de abril Mas devido a pandemia Tivemos que fazer essas alterações E fazer a sessão de hoje De forma híbrida Recebendo poucas pessoas E o restante dos homenageados Participando de maneira remota Estamos aqui hoje Para homenagear os homens e mulheres Que tem dado a Polícia Civil Uma dimensão histórica Haja vista da sua fundação Em 1808 A corporação efetiva É composta por 3.663 profissionais Que se dedicam De dia e de noite Empenhando Para defender e cuidar Do cidadão goiano Idôneo Como vereador E cidadão Que sou Saibam O quão é gratificante Vê-los imbuídos Da missão De tornar o Estado de Goiás Mais seguro E que os cidadãos da cidade Possam ter a sua boa convivência Promovendo a integração Da sociedade Modernização dos serviços E aprimoramento da inteligência E investigação Tamanho esforço Pode ser ilustrado Pelos milhares de atendimentos Realizados Durante cada ano Goiás conta hoje Com 26 delegacias distritais Apenas em Goiânia A delegacia virtual Que foi essencial No momento mais grave da pandemia Quando os atendimentos presenciais Eram restritos A crimes graves Mais de 22 delegacias Especializadas Quatro grupos de controle E repreensão a crimes E 18 delegacias regionais Destas Há várias unidades Com atendimento 24 horas por dia Sete dias por semana Além do trabalho excepcional É incessante De investigação Elucidação de crimes Mesmo durante a pandemia Momento em que a violência A violência aumentou Principalmente A doméstica No decorrer Da minha trajetória Como agente público Tenho recebido Cada vez mais A importância De parcerias estratégicas Que beneficiem Aqueles em razão De todos os nossos esforços Como moradores Da cidade de Goiânia Me dirijo agora De maneira especial Ao delegado geral Da Polícia Civil Doutor Alexandre Pinto Lourenço Nessa sessão Representada pelo gerente De operações especiais Doutor Rilmo Braga E aqui eu faço um parêntese Para dizer que o doutor Rilmo Braga Representa muito bem Todos aqui Todos os homenageados Minha esposa Começou a fazer um cursinho Lá na Avenida Tocantins Para um possível concurso E toda semana Ela chegava Amor Você não tem noção Doutor Rilmo Rilmo Eu comecei a ficar Preocupado com você Rilmo Que era tanta elogia Ela é dinâmica Ela é isso e aquilo Mas eu fui ver Que na verdade A competência do seu trabalho É isso que você ama fazer É fazer da sua profissão Deixar aqui um legado A cidade de Goiânia Ao estado de Goiás Então cumprimento Vossa excelência Com muita deferência Estamos conscientes Que vivemos um tempo De desafios e demandas Ainda mais complexas Que precisamos Nos empenhar Sempre mais e mais Na superação de barreiras Aliás Vivemos dias De grandes expectativas E de fortes angústias Em que manchetes Preocupantes Tomam conta Do noticiário E a agenda Do nosso país Tudo isso Torna o trabalho Da polícia civil Imprescindível Sabemos também Que a despeito Do cenário nacional Tenso e adverso Com muito trabalho Planejamento Ética Resiliência É possível avançar Por isso Com responsabilidade E equilíbrio Sigamos em frente Aqui fica As minhas palavras De reconhecimento Ao trabalho Dos senhores E das senhoras De todos aqueles Que fazem parte Da corporação Do delegado Ao agente Ao motorista A copeira Ao escrivão A todos aqueles Que compõem O quadro Da polícia civil Este humilde vereador Se coloca À disposição Dos senhores E das senhoras Para que possamos Enaltecer O trabalho Que os senhores Desempenham A cada dia Aqui fica O meu muito obrigado O meu reconhecimento A minha gratidão E o meu respeito A todos vocês Que Deus os abençoe Aplausos 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 Neste momento Eu gostaria de convidar Meu companheiro De câmara municipal Pensamos Simultaneamente Em relação A homenagem Da polícia civil E o Cabo Sena Como gentleman Que é Falou Não Tiago Você está com mais Vontade Você chegou mais novo Então corre lá E protocola Eu quero aqui Agradecer Cabo Sena O carinho O respeito Que nós temos Aqui no plenário E eu convido O senhor Para que possa Fazer o uso Da palavra Neste momento Aplausos 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 O nome dele Veio De duas pessoas Descobri hoje Falei Rapaz Tem outro nome Tialo Ele falou No mundo Só existe Eu Cintia É isso Aí ficou O nome Cintia Pegou Tiá E tinha O Lúcio Que é tio Pai E aí juntou Um pedaço Do nome da mãe Com um pedaço Do nome do pai Saiu Tialo Guiote Mas que Verdadeiramente Mostrou Que veio Quero cumprimentar Dr. Rilmo Braga Cruz Júnior Obrigado Dr. Rilmo Por representar Aqui em nome Do secretário Geral A nossa Polícia Civil Do estado de Goiás O senhor Que é gerente De planejamento Operacional Representante Oficial Dos policiais Civis Do nosso estado Agradecer Vocês Que aqui Estão Presente E em nome Da minha esposa Que ele está No primeiro Quadrinho Mônica Sena Em nome Dela Eu quero Homenagear E todos Vocês Que estão Da forma Remota Dizer Que eu gostaria Muito Que este Auditório Estivesse lotado Acalorado Mas infelizmente A pandemia Veio E fez Com que a gente Aprendesse Diferente Presidente De forma Híbrida De forma Virtual Mas de Qualquer Forma É uma honra Poder homenagear Nossa gloriosa Polícia Civil Do nosso estado Os tempos Mudaram Tivemos Que nos Reinventar E a nossa Co-irmã Polícia Civil Conseguiu Se superar Quando Todos tiveram Que parar A polícia Civil Continuou Trabalhando Com toda Eficiência Quando a Desordem Parecia Se instalar A polícia Civil Se organizou E manteve A ordem As necessidades Dos novos tempos Fizeram com que a polícia Civil aprimorassem O atendimento E resolução De crimes A cortesia A prestatividade Estão sendo As armas A serviço Da comunidade Com maestria A nossa Polícia Civil Está Diminuindo As distâncias Inovando No uso Da tecnologia E se adequando As necessidades Desse Novo Normal Hoje Ao ver Nosso auditório Virtual Repleto De homens E mulheres Que servem E fazem A polícia Civil Do nosso Estado De Goiás Um lugar Melhor Só tenho A agradecer A vocês Pelo Corporativismo E dedicação A esta Nobre Entidade Não importa O tempo E as circunstâncias A polícia Civil É E será A mão Amiga O refúgio Seguro E o resultado Imediato A vocês Agraciados Com esta Diplomação Meus sinceros Agradecimentos E minha Consideração Pelo excelente Trabalho Prestado Eu sei Que vocês Trabalham Muito Eu tenho Uma pessoa Dentro de casa E que trabalha Muito E que fala Do trabalho De vocês A vocês Agraciados Com esta Diplomação Vou repetir Os meus Sinceros Agradecimentos Em minha Consideração Pelo excelente Trabalho Prestado Em tempo Eu quero Deixar Registrado Que quando Fomos em Busca de Policiais E servidores Que contribuem De forma Significativa Para a Polícia Civil Uma Delegada Educadamente Recusou O convite Doutor Hume Mas de Forma Muito Educada Achei Estranho Mas disse Que preferia Ver seus Auxiliares Na homenagem Então Teve Todo o Cuidado De pensar E indicar Profissionais Que souberam Usar O dom E o talento A serviço Do próximo Embora Não tenha Aceitado Nosso Convite Doutor Emília De Podestar De maneira Muito humana Pontuou Um a Um E vários De Vocês Aqui Estão Aqui Meu apreço Pela Gratidão E meu Muito Obrigado Por saber Que a Polícia Civil Possui Doutor Hume Uma Pessoa Tão Valorosa Temente A Deus E Que Traz No Coração A Serenidade Do Dever Cumprido Não Basta A Repressão A Prevenção E A Ostensividade Se Em Atos Seguinte Não Existir A Eficiência A Dedicação E Resultado Assim Vejo Nossas Instituições De Mãos Dadas E Serviço Ao Próximo Com Zelo E Atenção Enquanto No Trabalho Como Policial Militar Eu Tive A Honra De Trabalhar Com Alguns De Vocês E Com Outros Tantos Que Vieram A Somar No Meu Aprendizado E Meu Crescimento A Minha Simpatia Pela Polícia Civil Deixo Registrada Doutor Rilmo Nessa Singela Homenagem O Meu Muito Obrigado Uma Forma De Valorizar Aqueles Que Se Dedicam Com Afinco Em Favor Da Sociedade A Todos Vocês Eu Quero Registrar E Deixar Aqui Os Meus Parabéns Sucesso E Vitória Para Todos Nós Parabéns E Mais Uma vez Muito Obrigado Ainda Em Tempo Gostaria De Registrar A Presença Honrosa Que Nos Visita E Acompanha Essa Sessão Do Doutor Sérgio Crispim Advogado Que Fez Questão De Estar Aqui Presente Nesta Homenagem A Corporação Convido Ainda Em Tempo Também O Doutor Levi Rafael Para Que Possa Fazer Parte Da Mesa Junto Conosco E Nesse Momento Convido Doutor Hilmo Braga Cruz Júnior Representante Oficial Dos Policiais Para Falar Em Nome Dos Homenageados Senhoras e senhores Muito boa tarde Inicialmente Como não poderia ser diferente Gostaria de agradecer A oportunidade Que nos foi concedida Pelos dois nobres vereadores Doutor Tialo Cabo Sena Doutor Tialo Uma figura Que já demonstra Toda uma representatividade Especialmente Na região norte Guanabara Dentre outros Sempre à frente Do combate à criminalidade Junto à polícia militar Polícia civil Sempre demonstrando A sensibilidade Que se faz necessário E a devida compreensão De que a segurança pública Em que pese Ser De iguarita Constitucional Como atribuição Do estado O município Sempre contribuindo Especialmente No estado de Goiás E no município de Goiânia Nas ações De combate à criminalidade Então nosso Muito obrigado Vereador Tialo Em nome de toda Polícia Civil Em nome do nosso Delegado Geral Receba o nosso Fraternal abraço Nosso carinho Saiba que as portas Da Polícia Civil Estão sempre abertas Para o senhor Obrigado Meu amigo Cabo Sena Permito dizer Meu amigo Porque já Temos uma amizade De longa data Desde as campanhas Ainda Quando o senhor Já demonstrava Toda a pujância Para que pudesse Assumir Essa importante Atribuição Essa importante Função De vereador Do município De Goiânia Tenho certeza Que sua carreira Política Ainda está Começando E com certeza A segurança pública Colhe bons frutos Com a sua representatividade A sua razoabilidade Seu bom senso Sempre buscando parcerias E compreendendo Que as forças policiais Devem atuar em conjunto E que quem vence com isso Quem ganha com isso E quem colhe É sempre a população Com uma segurança de qualidade Por isso Meu muito obrigado Também Pela Pela nossa Pela homenagem Um abraço Carinhoso também Levi É um prazer Ter você conosco Saiba que a Polícia Civil Também tem em você Um grande parceiro Estamos sempre à disposição Para que possamos Implementar os novos projetos Bom, para mim Uma grande responsabilidade Representar Todos os policiais civis E paralelamente Representar O nosso delegado geral O doutor Alexandre Que nesse momento Está em uma reunião Extraordinária Com os chefes De delegacias especializadas Definindo alguns novos projetos Da Polícia Civil Especialmente porque Com o bom andar E o bom caminhar Da nossa vacinação policial A Polícia Civil retoma Agora de forma absoluta As suas atividades Por mais que nós saibamos Que a Polícia Civil Não parou em momento algum Como bem registrou Cabucena Nós sabemos Que a vacinação É extremamente importante Para que nossos Trabalhadores da segurança pública Homens e mulheres Que deixam seus lares No combate à criminalidade Possam estar Fortemente preparados Para as novas operações Que virão aí Certamente no ano de 2021 Queria também Dar um carinhoso abraço A todos presentes Em nome da Flávia Nossa agente de Polícia De Delegacia de Homicídios Uma homenagem Muito merecida A todos os policiais Não só da Delegacia de Homicídios Como de tantas outras Unidades operacionais Que vem aí De forma brilhante Demonstrando resultados Que a população Do Estado de Goiás Se orgulha No cenário nacional Com relação A todo esse panorama novo Do Covid É sempre importante Que nós saibamos A relevância Desse novo panorama E como nossos homens E mulheres Da Polícia Civil Enfrentaram Esses novos desafios Porque nós vínhamos aí Doutor Paulo Dovico Titulado a furtos e roubos Doutor Fernando Doutor Doutor Denar Que testemunham isso Vieram de um período aí 2017, 18, 19 Com a Polícia Civil Mostrando resultados Impressionantes Que fizeram com que nós Conseguíssemos colocar A Polícia Civil Onde ela merece Em posição de destaque Em posição de destaque No cenário nacional Cito a Delegacia de Homicídios Que em 2019 Vinha com 450 homicidas Presos em um ano Record nacional E nós vínhamos No ano de 2020 Obrigado E vínhamos no ano de 2020 Com a pujança necessária Para que pudéssemos Ainda dobrar esses números E alcançar os índices necessários Para que pudéssemos Colocar o Estado de Goiás Em posição de destaque E não que isso fosse importante Em termos midiáticos Mas sim para que pudéssemos Entregar uma segurança de qualidade Para a nossa população Só que veio Todo esse cenário Trágico e traumático Da Covid Todo esse novo panorama Que a segurança pública Teve que se reinventar E se readequar Porque por mais que a polícia Militar e as demais Forças de segurança Também enfrentassem desafios É inegável Que foi a polícia civil Que enfrentou A maior problemática Qual seja O deferimento Ou o indeferimento Das medidas cautelares Mandados de prisão preventiva Mandados de prisão temporária Porque se a aglomeração Não era desejável É óbvio que o Poder Judiciário E a própria Polícia Penal Começou a trabalhar Com um novo cenário Que dificultava De forma quase que absoluta Que nós pudéssemos Trabalhar com O encarceramento Como uma medida De segurança social Como uma medida De entregar Segurança de qualidade Porque por mais Que nós tenhamos Hoje diversas metodologias Investigativas E operacionais Chejamos sinceros Nada melhor Para combater o crime Do que prender o criminoso E com o novo cenário E com o novo cenário Que a pandemia impôs Isso dificultou Por demais Dificultou de forma Muito complexa O cenário de atuação Da Polícia Civil Mas nossos policiais Destemidos Agentes Escrivães Delegados Papiloscopistas Auxiliares Motoristas Funcionários da limpeza Todos de forma Corajosa Enfrentaram Esse novo panorama Com novas medidas Reinventamos Atividades Investigativas As operações Policiais Para que pudéssemos Alcançar Índices de redução De criminalidade Desejável E pudéssemos Manter todo Esse panorama Que a Polícia Civil Vinha alcançando Apenas Exemplificativamente Doutor Paulo Ludovico Que aqui está Ex-titulado Da Furto e Roubos Tem índices Que alcançam Récorde nacional No combate A criminalidade Violenta E também Furtos de veículos Automotores Colocando o estado De Goiás Em uma posição De destaque Me lembro Doutor Paulo Ludovico Quando cheguei No estado de Goiás Tinha intenção De comprar uma caminhonete E fui surpreendido Pelo valor do seguro Que era o valor Mais caro Do Brasil Hoje O valor do seguro De uma caminhonete Na cidade de Goiânia É o mais barato Entre as capitais Do Brasil Graças ao brilhante Trabalho Que vem sendo feito E que foi brilhantemente Feito pelo Doutor Paulo Ludovico E todos os seus Demais policiais Ainda a título De exemplo A delegacia De homicídios Da cidade de Goiânia E do estado de Goiás Alcança índices Invejáveis Quase todos os estados 23 Vinham alcançando A redução de homicídios Nos anos de 2017 E 2018 Já no ano de 2019 E 2020 Apenas 5 estados Conseguiram reduzir Ainda mais Os índices de homicídio Alcançamos índices Que se aproximaram De 30% De redução de homicídio Se nós colocarmos Isso no papel Não é apenas Uma redução De índices de homicídio São milhares De vidas Salvas Em razão Da atuação Decisiva Das nossas forças Policiais Não há que se ouvidar Que a polícia militar Tem também Extrema relevância Nesse contexto Em razão Das suas atividades Operacionais Que vem sendo feita A cada dia Com maior qualidade Mas também É inegável Que o combate Que tem sido feito No estado de Goiás Especialmente Na macro criminalidade É o que fez a diferença Nos últimos anos Antigamente Nós trabalhávamos De forma mais empírica Nós trabalhávamos No combate Às bocas de fumo Trabalhávamos No combate Ao furtador De veículos Trabalhávamos No combate Ao homicida Hoje não A polícia civil Se reinventou E hoje Trabalhamos No combate Aos cabeças Das organizações Criminosas Ao crime Do colarinho branco Hoje a polícia civil Dispõe de três Unidades policiais Que se dedicam Ao combate À corrupção O que é claro Uma tendência nacional E uma necessidade Para que possamos Entregar aos cofres públicos Valores necessários Para que nós possamos Entregar mais qualidade De vida Para nossos filhos e netos E esta Tem sido A cara Da nova polícia civil Nova polícia civil Que é representada Por cada um dos senhores Que aqui estão Então eu quero sinceramente Dizer da minha honra De representar A cada um de vocês Quero também Homenagear Os colegas policiais civis Que estão nos acompanhando Online Em nome do Escrivão de polícia Vinícius Rodrigues Nosso grande parceiro De longa data Que foi meu escrivão No município de Caldas Novas Durante muitos anos Fazer a minha homenagem A todos que estão em casa Também Nos acompanhando Que estão dedicando Que estão dedicando Seu tempo Dedicando Seu momento De trabalho Deixando de lado Seu momento De lazer E até mesmo De convívio familiar Para que possamos Juntos Entregar A nossa população Goianiense Uma segurança De mais qualidade Quero também Agradecer A oportunidade De representar O nosso delegado geral A nova direção Da polícia civil Que vem fazendo A diferença Que tem abrido Espaços Tem conseguido Abrir espaços No poder judiciário No ministério público Na secretaria De segurança pública E até mesmo No governo de Goiás Para lutar Pelos direitos Dos nossos policiais Elogiava A conduta Doutora Emília Sempre fui fã De seu trabalho E hoje ainda mais Uma delegada De polícia Que sempre valorizou E sempre reconheceu O trabalho De seus agentes Escrivães E essa é a função De um grande Delegado de polícia Representar E valorizar O trabalho De cada um De seus agentes Escrivães Porque sem A equipe Policial de ponta O delegado de polícia Não é ninguém Essa é a grande Realidade Então a importância De um evento Como esse Para homenagear Cada um Dos homens E mulheres Da polícia civil Que certamente Se sentem Muito valorizados Especialmente Nesse momento De pandemia Que claro Fez com que Todos nós Trouxéssemos Nossos pensamentos Para o nosso Íntimo Várias reflexões Internas Da nossa função Social Da nossa função Familiar Quantos ensinamentos Essa pandemia Nos tem trazido Quantas novidades Até mesmo Tecnológicas Nós temos conhecido Que certamente Irão Nos acompanhar Pelos próximos Anos Décadas Com certeza Deus tem um plano Para esse momento Que estamos vivenciando Deus Quer trazer um legado Para esse período Horroroso Que estamos vivenciando Eu gostaria De encerrar Minhas breves palavras Até porque Não gosto De me delongar Fazendo uma homenagem As principais Vítimas No âmbito Da polícia Civil Desse período De pandemia Que foram Nossos policiais Civis Delegados Agentes Escrivães Que perderam Sua vida Em razão Dessa guerra Contra esse vírus Maldito Que infelizmente Tem trazido Tantos problemas E causado Tanto terror Para a sociedade E se os senhores Me permitem Até quebrando Durante um pequeno Alguns segundos Aqui o protocolo Eu gostaria De nominar Cada um Dos policiais Civis Falecidos Vítimas Da covid E estender Essa homenagem Que estamos aqui Recebendo Especialmente A cada um Dos 13 Policiais Civis Falecidos Vítimas Da covid Dezenove Que são eles Delegado de polícia Doutora Denir Joaquim Barbosa Muito conhecido De todos Que fez uma carreira Brilhante Na polícia Civil Que com 51 Anos Acabou sendo Vítima No dia 31 De 8 De 2020 Falecendo Em razão Desse Gravíssimo Problema Que a pandemia Nos trouxe O escrivão De polícia Adolfo De Freitas 56 anos Agente Auxiliar Policial Mayra Rúbia O agente Auxiliar Policial Adnei Brito Oliveira Agente de polícia Gilma Custódio De Freitas Também Agente de polícia Roberto Marcos Naves Agente de polícia Sara Cardoso Agente de polícia Cleverson Da Silva Agente Auxiliar De polícia Joaquim De Almeida Agente de polícia Wagner José Agente de polícia Carlos Ney Assessor Policial Joaquim Cândido E por último O agente de polícia De 37 anos Juliano Teles Policial Que eu deixo Por último Para que possamos Aqui Fazer uma homenagem Justa A esse brilhante Destemido Corajoso Policial Civil Que trabalhou Quase que em toda Sua carreira Nas principais delegacias Especializadas Do estado De Goiás Finalmente Nos últimos Anos De vida Trabalhou Na delegacia De homicídios E também Na delegacia De combate Aos crimes Tributários E por fim Na Draco Delegacia De combate A crime Organizado O que por si só Já demonstra A pujância Desse policial No combate A criminalidade E a sua intenção De fazer a diferença No combate A criminalidade E entrega De segurança Social Juliano Foi um policial Brilhante Mais brilhante Ainda Um pai De família E um marido Dedicado Um policial Civil Que morreu Em razão Da exposição Que infelizmente Por vezes A nossa carreira Nos traz Exposição Que é enfrentada Por cada um De homens E mulheres Que passaram Por mais de um ano Trabalhando Diariamente No combate A criminalidade Sem qualquer Tipo De receio Sem qualquer Tipo De embaraço Sem qualquer Tipo De milindre Para que pudéssemos Fazer com que Que a polícia civil Continuasse No caminho Dos índices De criminalidade Reduzidos Que estamos Apresentando E que esses índices Não sejam apenas Números comemorados Na mídia Que esses índices Sejam considerados Fruto do trabalho De cada um Desses agentes Crivães Delegados Policiais civis Mas principalmente Desses 13 Colegas Que eu acabei De registrar Seus nomes Para que possamos A cada dia A cada prisão A cada operação A cada flagrante A cada diligência Realizada Homenagearmos Esses nobres homens E mulheres Que perderam Suas vidas No combate A criminalidade Eu encerro As minhas palavras Fazendo essa justa homenagem E que isso possa Nesse momento Se mesclar Ao combustível Que Doravante Recebemos Com a dádiva De Deus E os esforços Do nosso governador Ronaldo Caiado A quem temos Que agradecer Diariamente Do nosso secretário De segurança pública Doutor Rodney Miranda E nosso delegado-geral Doutor Alexandre Pinto Lourenço Os quais Não mediram esforços Para que pudéssemos Finalmente Alcançar a vacinação Dos nossos policiais civis E que esse sentimento De perda Que todos os dias Nos consome Em razão Do falecimento Desses colegas Possa se mesclar Possa se imiscuir Com esse sentimento De esperança Que essa vacina dá A cada um Dos nossos policiais E das nossas famílias Para que possamos Definitivamente Honrar cada um Desses policiais E mostrar Para o governo Do estado Para a secretaria De segurança pública E o mais importante Para as nossas famílias E para a nossa sociedade Que a polícia civil Não parou Em nenhum momento E Doravante Se dedicará Ainda mais De forma absoluta Com gás total Com garra Com todo esse vigor Que nós estamos aí Embalados Comprimidos Dentro do nosso coração Para que possamos De agora por diante Mostrar um número De operações Ainda maior Prisões ainda maiores Diligências Com uma inteligência Ainda mais exacerbada Um combate Ao colarinho branco De forma intensa Combate à corrupção Que é a bandeira Que não pode ser deixada De lado em momento algum E todas as demais Vertentes criminológicas Que devidamente combatidas Agora Com essa nova pujança Esse novo sentimento De satisfação Que cada policial Civil tem Em razão Dessa vacinação Possa fazer Com que nós Possamos entregar A cada dia Uma segurança Com mais qualidade Para a nossa população Muito obrigado Ainda em tempo Quebrando aqui Um pedacinho Aqui Protocolo Eu gostaria De convidar todos Para que possamos Ficar de pé Em um minuto De silêncio A estes companheiros A estes servidores Que perderam A sua vida Por causa Dessa doença Maldita De silêncio 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 Nesse instante A Câmara Municipal De silêncio Através de silêncio Cabo Sena Pavilhão da sessão Das bandeiras Para fazer a entrega Para fazer a entrega Dos diplomas Dos homenageados Que se encontram Aqui presencialmente Para receber esta justa homenagem Convidamos os seguintes Policiais civis Rilmo Braga Cruz Jr. Bruna Daniela de Sousa Silva Bruna Daniela de Sousa Silva Flávia de Sousa Coelho Luciana Costa de Oliveira Soares Micaele Rodrigues Araújo Paulo Ludovico Evangelista Da Rocha Rogerildo Gentil de Mello Vanderlei Oliveira da Mota Neste instante Faremos a leitura Dos nomes Dos homenageados Dessa solenidade Que nos acompanham Online Adélio Carlos da Silva Neto Adriano Souza Costa Alessandra Batista Dias Alexandre de Souza Oliveira Alexandre Ferreira de Sá Alinícia Leal Isberovski Paco Alain Espartacus Assis Ramos Álvaro Machado de Almeida Aline Graziella de Souza Fleury Ana Flávia Adorno de Sá Lima Ana Lúcia de Camargo Escano Barbosa Anderson César Pereira Pimentel Penha Ângela Dark Silva Ana Caroline Borges de Freitas Ana Flávia Flores Martins Antônio Gomes de Assis Sobrinho Arthur Lobo Caldeira Bárbara Luma Damasceno Lourenço Camila Carvalho Rodrigues Camila de Cássia Ferreira Oliveira Linhares Carlos Alberto Lemes Carlos Caetano Júnior Caroline Borges Braga Caroline Paim Dias Cristina Augusta Simiema de Oliveira Cláudia de Brito Beloubi Cláudio Alves Dias Kleber da Silva Bissego Cleidiane Mendes de Souza Porto Deidivan Ferreira da Silva Deise Keller Brum Edinalva Nunes Macedo Edson Barbosa de Faria Edivan Nascimento Souza Santos Elaine Pereira de Souza Noronha Elisângela Freitas de Souza Emanuela Gomes de Oliveira Fábio Meireles Vieira Fernando Augusto Lima da Gama Flávia de Melo Correia Francisco José da Rocha Neto Geraldo Antunes da Silva Júnior Gleidson Divino Costa Carvalho Gustavo José Borges de Araújo Elia Silva Ferreira Azevedo Igor Alves de Oliveira Ize Santana Leal Passerini Ítalo Brandon Chagas Ribeiro Jacó Machado das Chagas Joaquim Filho Adorno Santos Jones José da Silva Júnior Josuemar Vaz de Oliveira Joyce Fernandes de Azevedo Juliana Queiroz Rocha Cairo Antônio Lopes da Silva Camila Nogueira de Oliveira Santos Kelciara dos Reis Barbosa Latife Seba Leandro Meireles Letícia Lustosa Faria Cruvinel Letícia Vieira de Oliveira Lorena Mariane Osório Varjão Falcão Lorena Mascarenhas Lacerda Lourenço de Peixoto Carvalho Magno Mesquita Souza Marcos Antônio Alves Machado Marcos Silva Leão Marcos Vinícius Pereira Borba Mardane Valentino Porto Maria Cristina Oliveira Pinto Cavalcante Maria do Rosário Ribeiro Rosa Magalhães Maria Helena de Souza Marina Mariano de Rezende Dantas Marina Matias Valadão Marlon Carlos Silva Matheus Barbosa Martins Maurício Massanobu Cai Mauro de Paula Garcia Meire de Medeiros Ribeiro Mônica Carrígio Marra Mônica Regina Ferreira de Sena Soares Neruzi de Jesus Magalhães Ney José da Silva Júnior Nilton Coutinho Camargo Patrícia Donizete de Araújo Taveira Paula Bibiana Alves Andrade Paula Meotti Pedro de Aquino Moraes Júnior Rafaela Wiesel Alves Azzi Ranor de Araújo Regiane Fernanda Santo Silva Regina de Souza Fonseca Renata Moreira de Souza Renata Raulina Ribeiro Rezende Rodrigo de Lima Palmeira Rodrigo Mendes de Araújo Rosângela Ribeiro Pimenta Branquinho Sandro de Castro Rosa Sílvio César Brasiliano de Carvalho Sílvio Pereira de Macedo Sirlene Francisca Rodrigues Azuolas Solange Rosa Cardoso Tatiana Marques Leão Tiago Alexandre Martimiano da Silva Tiago Urruxocaua de Oliveira Wilton Mota de Oliveira Ulisses Freire Branquinho Verônica Peixoto Lima Vinícius Nogueira Rodrigues Guadis Gomes da Silva Vanessa Mariano Silva Wellington Ferreira Lemos Viviane Siqueira Pinto Danese Ivone Cabral Quixabeira Neste momento eu passo a palavra ao presidente desta mesa vereador Tiago Guiotti Ainda em tempo gostaria de agradecer a presença da guarda municipal que nos acompanha nessa sessão nessa tarde a toda assessoria da câmara na pessoa da Nara muito obrigado Nara pelo grande trabalho que você tem realizado agradecer aqui a visita honrosa do meu irmão João Gabriel que a hora que ficou sabendo que seria uma homenagem aos policiais civis eu faço questão de ir está ali acompanhando também essa sessão e o meu assessor que também junto comigo pensamos em relação a essa homenagem que é um agente aposentado da polícia civil que é o Evandro Benevides está ali também fica aqui os meus cumprimentos gostaria de passar a palavra para o Cabo Sena para que possa fazer aqui as suas considerações finais Obrigado Presidente para mim é uma honra poder ter te conhecido realmente você vem fazendo a diferença nesta casa geralmente quando você chega novo em um lugar você chega assim meio desconfiado não é assim? mas não já chegou Dr. Rilmo chegou chegando então isso é bom porque quem ganha é a sociedade então para mim é uma honra poder estar aqui homenageando os policiais civis nossos co-irmãos e o gabinete 17 está à disposição de todos foi muito, muito proveitoso estar aqui nesta tarde poder homenagear esta corporação esta, eu diria, entidade da polícia civil porque com certeza a nossa polícia civil a nossa polícia militar que estão trabalhando em conjunto está fazendo um excelente trabalho um belíssimo trabalho e quem está ganhando como disse Dr. Rilmo é a sociedade então para mim é uma honra presidente poder homenagear e poder sempre lembrar desses valorosos homens e mulheres então agradeço esta oportunidade de poder me expressar muito obrigado parabéns a todos amigos minhas palavras para finalizar eu gostaria de em um breve momento contar uma pequena história um determinado casal de missionários saíram do conforto do seu lar deixaram tudo para poder evangelizar um outro continente e eles ficaram nesse outro continente durante 30 anos e quando eles estavam voltando para sua terra em um navio lá na terceira classe eles avistaram um grupo de pessoas com balões com faixas um grupo de pessoas que aplaudia aquela chegada e eles pensavam que tinham sido os membros daquela igreja que os tinham enviado para aquela grande missão como eles eram da terceira classe quando eles saíram a primeira e a segunda já tinham sido priorizadas e já não tinha mais ninguém só tinha os balões no chão aquele homem ao chegar em casa disse para a sua mulher esse nosso Deus ou o seu Deus disse que nós seríamos honrados quando chegássemos quando chegássemos em casa e você viu a recepção que nós tivemos eu vou sair e a hora que eu voltar eu quero uma resposta sua aquele homem saiu voltou e a esposa de uma maneira muito sábia doutor Rio respondeu para ele o seguinte o meu Deus o nosso Deus mandou te dizer que nós ainda não chegamos em casa por que que eu estou dizendo isso talvez o trabalho do político talvez o trabalho do policial civil do agente do escrivão não é reconhecido passa desapercebido ninguém na verdade sabe o que nós passamos porque temos que trabalhar temos que fazer o nosso melhor independente de como é que está a nossa casa mas fiquem certos de uma coisa assim como eu e o vereador Cabo Sena neste dia fomos usados para em um pequeno momento homenagear a todos vocês certamente a honra e a glória que vocês merecem está perto e eu tenho certeza que vocês serão valorizados da maneira que devem o meu muito obrigado que Deus abençoe a casa a família e o trabalho de cada um dos senhores e das senhoras e finalizando também aqui mando um grande abraço a todos os homenageados que estão aqui online participando da sessão desde o começo eu o vereador Cabo Sena o doutor Hilm estamos aqui acompanhando o rostinho de cada um de vocês o nosso muito obrigado e fica aqui o nosso reconhecimento muito obrigado Deus abençoe e aí Obrigado.